Obrigado Sr. Presidente. Mais uma pergunta nova e um repescar da pergunta anterior para reforçar, se eu percebi bem, a intervenção. Quando eu há pouco questionei sobre a narrativa que se faz recorrentemente, e até aqui nesta Comissão de Inquérito, de que sem a TAP outras empresas facilmente ocupariam a vaga da TAP, referiu que nas operações de longo curso não acreditaria que ela se mantivesse de Lisboa, mas por abos mais próximos como Londres e Madrid. Portanto, nem sequer entramos nas questões económicas propriamente ditas de benefícios indiretos que são trazidos, até na própria operação, segundo a sua opinião, isso traria desvantagem. A última questão que queria colocar nesta audição é perceber se, ao mesmo tempo que se elaborou o plano de reestruturação, evidentemente que sempre foi admitido que era um plano duro, exigente, evidentemente, mas se consigo, começou tão bem a renegociação com fornecedores. Se sim, qual foi o montante, pelo menos do Conselho Amporar, porque acredito que esse processo tenha sido prolongado no tempo para além do seu mandato, qual as poupanças que foram conseguidas nessas renegociações contratuais e, em particular, como é que foi essa renegociação com o Airbus? Obrigado. 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 Obrigado.